Música Já ouvi muita gente falar em ter inimigos, prefiro pensar que tenho pretensos amigos, é só uma questão de oportunidade de nos conhecer melhor. Olá, estamos de volta aqui com o líder Piauí e ao meu lado o grande apresentador Beto Rego. Beto, vamos falar um pouquinho de liderança. Você hoje é reconhecido não só em Teresina, como já inclusive concorreu ao cargo de prefeito de Teresina, mas também no Piauí, como líder. O que é ser um líder para você? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter humildade. Eu vejo que a humildade é a base de tudo. Para se chegar ao topo, nós temos que pensar, temos que imaginar que tivemos que passar por muitos obstáculos. E nesses obstáculos, as pessoas nos ajudaram e pessoas nos atrapalharam. Às vezes, nós aprendemos mais com os que nos atrapalham mesmo do que os próprios que nos ajudam, que nos dão a mão. Porque uma coisa é você saber sair da dificuldade. Eu não diria que eu alcancei o topo. Eu ainda estou nessa jornada. Claro. Porque é muito cômodo. Você se acomoda muito quando você diz, nós estamos no topo. Eu acho que ainda tem muita coisa para galgar. Sem dúvida. Principalmente, muita coisa para aprender. Para aprender. Eu acho que o ser humano está aqui para aprender sempre. Isso faz parte da gente. Quando a gente acha que já sabe tudo... Não sabe nada. Não sabe de nada. Isso é verdade. Ainda tem muito para aprender. Então, eu tenho muito para aprender e muito para agradecer. E muito ainda para ser humilde. E muito ainda para cooperar. Talvez mais para cooperar. Porque eu vejo que esse meu trabalho na televisão é um trabalho de cooperação. A gente briga com... Uma briga, de certa forma, às vezes até não entendida por algumas pessoas. Mas a gente briga com órgãos. Briga com o Estado. Briga com o município. Briga com estatais. Enfim, você briga por uma coisa que deveria estar acontecendo para o povo. Mas não acontece. Então, a gente não vê gente hoje muito com coragem para brigar ou para dizer alguma coisa. Muitas das vezes eu pareço um cara muito rude na televisão. Um cara muito grosseiro. Mas eu acho que isso tem muito também da revolta do povo. Parece que é uma coisa que a gente pega, absorve das pessoas e joga no ar. Como desabafo. Isso acaba influenciando o teu telespectador? Eu acho que eu sou mais influenciado... Do que você... Pelo meu telespectador do que eu mesmo possa influenciá-lo. É como eu falei. Quando eu estou no ar, eu me sinto como um catalisador. Estou recebendo aquela informação e me indignando também com aquilo no ar. O cara... Às vezes uma pessoa diz assim... Rapaz, você está falando isso aí. Eu gostaria de ter falado isso aí. Ponto. Gostei. Gostei. Foi isso mesmo. Então eu noto que as pessoas, elas têm muita vontade de falar. Não tem espaço. Não tem quem possa falar com elas. Por elas. Não tem quem realmente as represente de verdade. Hoje nós temos aqui, eu digo isso, não só. Estamos aqui enveredando até para uma seara política. Mas os políticos no Brasil hoje estão mais interessados com as suas famílias, com o que eles possam ganhar, lucrar, do que mesmo ajudar o povo. Sim. O povo do município, do estado, enfim, do Brasil. Você se considera a voz do povo, é isso? Não. Eu me considero um dos agentes. Porque, na verdade, não sou só eu. Nós temos aqui o Luiz Fortes, nós temos o Arnaldo, temos o Black, o Tony Trindade, o Pedro Alcântara, o Feitosa, enfim, não só eu. Temos vários agentes. Agentes que podem promover essa coisa de receber a informação do povo, de ser portadores do que o povo quer falar, dos anseios. Então, eu acho que o jornalismo hoje corre para isso, para ser um porta-voz da democracia. Um porta-voz realmente da real democracia. Não do apresentador próprio, ou do jornalista, do repórter, mas sim da democracia. Nós somos o quarto poder dentro do nosso país. Enquanto isso, nós temos que nos conscientizar dessa força. E essa força, como na própria política diz, toda força, e a Constituição diz que toda força alemana é do povo. Que decide, inclusive, quem serão seus governantes. Então, o povo decide quem pode ser seu representante. Até na televisão. Até mesmo na comunicação. Até mesmo na comunicação. O povo decide quem possa falar por você. Não só eu, mas também os outros colegas. E esse teu diferencial que você estava me contando aqui, que você usa dentro dos teus programas, dos teus projetos, de onde que vem essa criatividade de tanta coisa que você inova? Eu acho que é necessário que a gente busque novas oportunidades. Criar roupagens para as coisas diferentes, para não ficar no marasmo. A coisa, de repente, você passa o tempo e aquela coisa vai ficando um pouco chata. Então, é importante você criar essas situações que a gente cria lá no Balanço do Povo. A gente tem uma viatura, uma viatura que vai nos bairros aí. O Tony Black faz a intervenção nesses bairros, ouvindo o que as pessoas querem, com a viatura. A viatura é toda caracterizada. Ela tem um giroflex. Então, a coisa é a viatura do povão. É um carro para o povo. O povo aparecendo novamente aí. Exato. Eu acho que esse é que é o foco. O meu foco sempre foi o povão. O programa é o balanço do povão. É para o povão. É para a maioria. A maioria, mas que, de certa forma, dentro do poder de decisão, é uma minoria. Você já deve ter sido acusado, muitas vezes, de apelativo. Como é que você lida com isso? Eu acho que... Com essas críticas. Eu acho que, na verdade, quando você mostra a realidade, você não está sendo apelativo. Nós não podemos tampar os olhos para a realidade. Por mais que alguém queira maquiar, por mais que os dados, como às vezes os próprios políticos, ou então os gestores apontam, sejam outros, mas a realidade é outra. Ninguém pode maquiar o que todo mundo está vendo, o que as pessoas sentem e o que as pessoas estão vendo em acontecer. Principalmente no que diz respeito à segurança pública. Ao que diz respeito, hoje, de uma forma nacional, da situação difícil que cada brasileiro está vivendo. Então, a dramatização da coisa, e note que isso eu aprendi com minha mãe, a arte da dramaturgia, ela faz com que a mensagem seja mais entendida. O que ela tem é um poder maior de entendimento. Quando você fala assim, está morrendo muita gente, mas está morrendo mesmo, pô! Cadê? Se não for o Abreu, nem eu! Agora eu vou dizer, olha, está morrendo muita gente, ninguém pode fazer isso. Vamos fazer o seco, o que é que nós vamos fazer? Então, a gente tem que realmente falar essa coisa. A situação está difícil. Está difícil para o pai de família. Nós moramos em uma cidade quente, pra caramba! Não tem um ônibus com ar-condicionado. E se você não aumenta a proporção do problema? É porque o problema, na verdade, ele já vem de muito tempo. Ele é uma avalanche, ele é maior do que o meu, do que essa coisa que eu estou fazendo no ar. Sim, claro. Desses agentes que eu estou dando ar, ele é mínimo. Tomada a proporção que o problema tomou, como essa questão aí dos ônibus. Estava lá em Picos, o ônibus com ar-condicionado. Em Timon, em Teresina, capital quente. Nós que somos nativos aqui, nós não aguentamos esse calor. Você também tem um lado de humor no teu programa. Não tem só essa coisa do drama, do peso. Eu já vi em alguns momentos no teu programa... É, a própria linguagem, né? Você trazer um pouco do humor até para falar de coisas ruins, de coisas negativas. É, mas o humor, ele flui de uma forma muito natural, porque o nosso próprio linguajar, a nossa própria comunicação, o nosso piauíês, ele é bem engraçado. É, é muito engraçado. A forma de se tratar, aquela história lá do mermã, mermã, cumpade, essas coisas de... Sei lá, sai naturalmente. Não é uma coisa que você tem um script a seguir, né? Sim. Você vai falar, olha, três bandidos desse rapaz, três mocegos, três urucubaca desses, não quer prestar. Devia estar fazendo a corra boa, está aí, fazendo o que não presta. Então, a própria maneira de se falar, ela é engraçada. E aí, quando você coloca algumas coisinhas a mais, aí o negócio fica... Se identifica mais. Claro, identifica o quanto. Identifica mais com o meu público. Com o teu público. Com o meu público. E aqui também, tem muita gente que fala, comenta, mas todo mundo gosta. Gosta, gosta de ver essas coisas. Quem é que não gosta de sorrir? É, sorrir todo mundo gosta. Sorrir faz bem para a saúde. É contagiante até. É, sorrir faz bem para a saúde. É verdade. Agora, o nosso programa hoje, ele tomou um rumo muito mais jornalístico. Nós temos hoje um programa que é notícia, 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 notícia. Então, não tem muito tempo. Tem para a gente ler uma informação aqui da internet, do Facebook, do WhatsApp, mas é notícia. E aí, patrocinadores. Nós temos hoje um programa que ele fatura, tem audiência. É um dos programas que mais fatura, até. Fatura, tem audiência e tem participação sem se tornar chato. Sim. E às vezes um programa tem muito... Dois testemunhais, uma matéria, dois testemunhais, uma matéria, mas ele segue assim, papapá, papapá, papapá. E todo mundo fica assistindo, gosta, bacana. Se você pudesse falar para o nosso telespectador, que está aí, talvez, querendo começar uma carreira na comunicação. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão no início de carreira? Três palavras. Força, fé e foco. São três palavras que eu gosto de falar, porque justamente isso, em momentos difíceis da minha vida, que eu tive, eu usei disso. Força, especificamente, para fazer o quê? Força para poder trabalhar. Às vezes você fica esmurecido. Força de trabalho, motivação. Força para trabalhar, motivação. Você tem que fazer. Você tem que fazer a coisa. Você não pode se acomodar. Tem que ser feito. Começou, termina. É. Começou, termina. E você tem que ter força. Fé. Fé. Porque se você não tiver fé, você não acreditar no seu próprio trabalho. Fé em quê? Em Deus, principalmente. E em você, você tem que ter fé em você, você tem que acreditar no seu produto, acreditar que você é capaz, que você pode. Então, com a força e com a fé, você já vai ter um ânimo maior. E a outra coisa? Foco. É o foco. Qual é o foco? É aquilo que você, como a palavra já disse, você vai se direcionar naquilo. Meu objetivo é esse. Meu objetivo é esse. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. De uma forma que eu possa usar o quê? A ética, os preceitos morais, não vou querer derrubar ninguém, não vou procurar ser um fascínora, porque eu costumo dizer bastante que, para estar em televisão falando de bandido, não pode ser bandido. Então, o cara, para estar na televisão, ele falando, olha, esse fulano é estelionatário. O que adianta eu dizer que o fulano é estelionatário e eu vou dar cheque sem fundo? Sem dúvida. Como é que eu posso apontar o erro do outro se eu também cometo o mesmo erro? Exatamente. Eu chamo um cara de pedófilo, chamo um cara de bandido. Aí vem a questão de uma coisa também que é importantíssima dentro desse foco, fé, dentro dessa força, fé e foco, que é algo que a gente não pode esquecer, que é a disciplina. É importante ter disciplina. Disciplina para você chegar no seu trabalho cedo, ver o que está funcionando, como é que está funcionando. Disciplina para você ter essa coisa de sempre procurar fazer um trabalho que seja respeitado pelo público e por você também. Tem que fazer o seu trabalho, tem que ter disciplina. A gente não pode... Eu acho que a falta de disciplina atrapalha muitas pessoas. Atrapalha. Nós temos que respeitar o ambiente de trabalho. Tem chefe, é chefe. Tem o cidadão que ajuda você, você não pode humilhá-lo. Você tem que respeitá-lo. Sim. Você tem que dar bom dia, tem que dar boa tarde, tem que dar boa noite. Tem que pensar que uma coisa importante é você trabalhar com todos. Corporativismo. Essa coisa de poder trabalhar com as pessoas que se envolvam, uma pessoa que possa te dar um toque. Procure absorver as coisas boas. Tem muita gente que também quer falar coisa ruim. Claro. Vai encher o saco. Você filtra, né? O que serve você guarda. O que serve você descreve. Mas você vai ajudar uma pessoa, de repente, pode te dar uma ideia fantástica. E aquilo pode virar uma coisa boa. E a questão dos sonhos. Você deve ter muitos sonhos ainda a realizar. Já realizou alguns, óbvio. Eu sou uma pessoa que... E algum sonho ficou para trás? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, por ter essa coisa de humildade, eu acho que muita coisa ainda eu tenho que fazer. E eu penso que essa muita coisa que eu tenho que fazer seja para ajudar pessoas também. Ajudar pessoas, ou através da política, não sei se a política... Você tem o sonho de... Vou ter a oportunidade de fazer isso através da política, se o povo vai dar essa oportunidade para fazer alguma coisa através da política, ou através mesmo em ações sociais que eu possa fazê-las. E como a gente já faz na televisão... Claro. Acho que a própria televisão Antena 10 faz um trabalho social. Nos permite que nós façamos esse trabalho também, nós apresentadores, através do que a gente luta pelos anseios populares, o anseio do povo. Então, isso que a gente está fazendo e, de certa forma, continuar fazendo esse trabalho. Agora, eu quero envelhecer aqui com o netinho, brincando, né? Se possível, tomando uma cervejinha, comendo um franguinho, que ela não vai poder comer carne só ou essas coisas, né? Sim. Comendo um franguinho ali, ou um peixinho, tranquilo, e esperar o momento de encontrar com o homem. Aí, você está assistindo o Beto Rego. Estamos aqui mostrando tudo aí, um pouco da trajetória desse grande apresentador. Um apresentador de sucesso, muito carismático. Para encerrar, eu quero te dar aqui de presente esse livro. Muito obrigado. A qual eu sou um dos coautores, Beto. Aqui tem um artigo meu, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Tem um artigo meu, onde eu escrevi algumas estratégias emocionais para ser bem-sucedido. Espero que você goste. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a tua presença aqui, o nosso líder. Está faltando aqui só a sua dedicatória. Vou fazer a dedicatória. E a gente vai encerrando por aqui com o Beto Rego. Você que está nos assistindo aí, agradeço muito a sua companhia nessa manhã de domingo. E até o próximo Líder Piauí, aqui na sua TV Antena 10. Líder Piauí, aqui na sua TV Antena 10. Transcrição e Legendas Pedro Negri